E aí pessoal da Solosfera, tudo bem com vocês? Titi na área, por uma dica rápida. Eu comprei essa revista aqui, acho que alguns viram, tá? Ela já tá meio baleadinha, né? Comprei há algum tempo, ela já tá como se fosse traças pegaram aqui, né? Só que isso não me incomodou muito. O que me incomodou é que aqui, tá? Ela é capa mole e tal, né? Papel normal. Que aqui ela tava rasgada mais ou menos assim, ó. Só que bem mais rasgada, a ponto que se eu segurasse a capa assim, ela levantava e o conteúdo dela quase caía, tá? Tava bem rasgada. Essa aqui tá começando a rasgar, ela ainda segura, ainda funciona normalmente, tá? Tava bem ruim. O que que eu fiz? Primeiro pá, dica, né? Dica que eu nunca tinha visto em nenhum lugar e provavelmente essa não é a melhor dica, mas funcionou pra mim, tá bom? Então, eu tirei o grampo, tá? Porque o grampo tava ajudando a estragar a revista, então era um grampo que tava completamente enferrujado, então eu abri a revista na metade, peguei uma faquinha sem ponta e tirei o grampo, né? Dei uma limpada na ferrugem com uma escova de dente velha, certo? Por incrível que pareça, tira boa parte da ferrugem. Um pouco eu raspei, porque numa delas tinha uma ferrugem um pouco mais grossa, então eu raspei um pouco. Tirei uma parte da folha que tava já comprometida, mas muito pouco. Um pouquinho ficou. Com a capa solta, tá? Aí a melhor dica que eu peguei foi colocar duas réguas aqui e botar grampo de roupa pra segurar as páginas, pra elas não saírem muito da configuração, senão depois fica difícil de grampear de novo. E com a capa, vamos imaginar que tivesse só a capa, eu fiz assim com a capa, e eu passei, literalmente, é só isso que eu fiz, eu passei cola branca, tá? Aonde é que tava rasgado. Então, por exemplo, ó, aqui eu passaria cola branca aqui em toda a volta, até onde terminasse o rasgo. No caso da outra revista, ela tava com rasgos, tipo, ah, cara, meio centímetro pra cá e meio centímetro pra cá. Então eu passei, deixei ela abertinha assim, ó, era só a capa, tá? Eu já tinha tirado a capa. E eu passei cola branca aqui pra cá, aqui pra cá. De modo, eu deixei a revista aberta de modo que ficasse, que os rasgados ficassem meio que fechados, tá? Não deixei o rasgado aberto, tipo, os rasgados estavam assim, eu juntei os rasgadinhos pra ficar, tipo, parelho, passei a cola branca, tipo, um tanto bom de cola branca, onde é que tava rasgado. Depois eu virei pra dentro a revista, vou imaginar que fosse só a capa, tá? Deixei assim, de modo que também ficasse liso. Passei cola branca de novo ali, até secar, até ela não ficar mais branca, até ela ficar transparente. Repeti o processo umas duas vezes e agora, e troquei os grampos depois no final. Agora, ó, a revista tá bacana, não dá pra ver direitos rasgados. Aqui dá pra ver mais, porque tava mais, só que, ó, ela não abre mais, ó. Certo? Aqui também não, ó. Então, fica aí a dica, tá? Qualquer coisa, deixa um comentário, se tem uma técnica melhor. Eu já ouvi falar de fitas adesivas que elas são, acho que, de papel vegetal, que elas não amarelam. Também acho que pode ajudar nisso. Mas a minha dica é essa. Valeu, gente! Valeu, gente! Valeu, gente! Valeu, gente! Obrigado.